Atualmente a Polícia Militar está sem nenhuma das aeronaves em todo o estado, o que dificulta o resgate e o socorro em casos de urgência. Santa Catarina está sem o auxílio das aeronaves da Polícia Militar. Os três helicópteros e dois aviões usados em todo o estado estão parados. De acordo com a PM, o Águia 2 de Florianópolis e o Águia 4 de Lages aguardam a chegada de peças para manutenção do carburador. Já o Águia 1 de Joinville e os outros dois aviões da cidade aguardam o seguro em processo de renovação, que depende do deferimento da Secretaria de Estado da Fazenda. Em nota, a Polícia Militar destacou que a PMSC preza pela segurança e conformidades estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil e Força Aérea Brasileira. As atividades e os serviços de aviação só poderão ser restabelecidos quando as situações supracitadas forem normalizadas.